A gente vai falar de um caso que repercutiu bastante aqui no Maranhão, desde ontem isso já está repercutindo. Hoje a gente conseguiu contato com a delegacia de Arame, que foi onde tudo isso aconteceu. Gente, é um caso de um homem que foi preso após colocar um vídeo nas redes sociais com uma onça morta. Ele é suspeito de ter matado o animal, a polícia está investigando o caso, virou caso de polícia e tem suspeita de envolvimento de pelo menos mais duas pessoas no caso também. Eu vou chamar novamente a Carla Guerreiro, que tem mais detalhes sobre essa situação. Carla, fala exatamente para a gente onde foi que ocorreu isso aqui no estado do Maranhão. É isso aí, Valéria. Foi a polícia civil de Arame que prendeu ontem o homem suspeito de ter matado uma onça preta. E aí ele foi encontrado, após vídeos dele que circularam pela internet, dele segurando o animal morto lá na área indígena de Arariboia. Então, a polícia teve conhecimento do caso, foi atrás do homem, encontrou ele em flagrante, que ele já estava com as espigadas que foram utilizadas para cometer o crime. E, além disso, outras pessoas também são suspeitas de envolvimento no crime. Até o momento, apenas ele foi preso, mas as outras pessoas ainda estão sendo procuradas. Então, é um caso muito grave, um caso muito brutal, porque é um crime, gente, é um crime ambiental. O vídeo é uma cena muito forte. Então, tem que ser combatido, esse tipo de crime tem que ser combatido, porque não pode ficar impune, né? Porque, senão, as pessoas vão continuar fazendo. Além disso, esse animal, ele está em perigo de extinção, né? Então, é realmente um caso muito sério e tem que realmente ser combatido, não pode ficar impune. Pois é, Carla, um assunto muito sério mesmo, que continua sendo investigado pela Polícia Civil de Arariboia. A gente vai seguir acompanhando também. O delegado falou pra gente que tem suspeita de envolvimento de mais duas pessoas que estavam com um homem que foi visto nas gravações também no momento que o animal foi morto. Então, eles estão investigando, eles podem responder por até três crimes, que é caça animal silvestre, porte ilegal de arma de fogo e até associação criminosa armada. Então, tudo isso está sendo investigado. A gente vai seguir acompanhando esse caso também.